Depois de um tempo, comecei a ganhar mais que meu pai. Então, assim, aquele dinheiro fazia total diferença na família. Então, era, assim, uma responsabilidade grande mesmo, assim. E isso, de alguma maneira, afetou a dinâmica dentro de casa? Sim. Você ser o cara que tava gerando mais dinheiro e tal? Total, porque, assim, a geração dos meus pais, minha mãe me teve com 40 e meu pai com a mesma idade. Naquela época, minha mãe tinha idade pra ser minha avó. Mulheres tinham filho com 20, na casa dos 20. Minha mãe tava tendo na casa dos 40. E aí, por ter uma consciência ainda de outra geração e etc, assim, o marido é que vai prover a casa. Cuida dos filhos, a casa, não sei o que, mas o marido que provém tudo. E aí, começou um conflito justamente porque o filho tava começando a prover mais do que o... E não é culpa do meu pai, nada disso, mas... E nem da minha mãe essa cobrança, porque é outra geração. E aí, isso realmente criou um conflito entre eles, assim. Acabaram se separando depois, tal, não sei o que. Mas... Aprende uma teima. E aí Cent to ative mais... Aprende uma teima.